Bom dia galera do Face, chegando com bola na rede primeira edição desta quarta-feira 29 de janeiro de 2020 Guarde aí 3 minutinhos, a gente já chega com todas as informações, novidades sobre o futebol bicariense e muito mais, tá certo? Você pode participar do programa também através do WhatsApp, anote aí 73-981-002221 O CT Movie, referência em treinamento personalizado, convida você para conhecer o Cross Movie A tendência no mercado físico, treinos dinâmicos, avaliação física, treinamento do core, profissionais altamente qualificados e horários flexíveis Bom dia Matias, ligado com a gente, grande abraço para você, vamos começando hein 315 ou 9, 919-0351, Avenida Itabu, no estérgio próximo à rodoviária, transforme sua vida e participe do Cross Movie Treinamento em grupo, com o valor que cabe no seu bolso, sempre é Movie, Movie, mesmo que gera resultado, voa-se conosco Minali Gás, iminali materiais para construção, acabou seu gás, clique agora 3242-2056 Peça o seu gás, que é Minali Gás, leva agora mesmo E Minali Gás, para construção, cerâmicas, porcelanatos, argamassas, luminárias, cimentos, areias, brindas, tintas, parafusos Tudo para sua obra ou reforma, entregue em domicílio Minali Gás, iminali materiais para construção Matriz, rua Castro Alves, número 670 Fones, 733242-2056 Ou 7398142-3710 Em Alta Avenida São Vicente de Paula, número 221 Fones, 7398145-7521 Agora nossa água tá melhor Contas em dia, serviços de qualidade Empresa dos rios Construção da barragem Fiscalização Do departamento Valeu, Matias Um abraço aí para o Soares Amigo do Matias, tá ligado com a gente Dois minutinhos e a gente já entra ao vivo Agora nossa água tá melhor 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 Davi Mineiro Rebouças, bom dia! Seja bem-vindo ao Bola na Rede, primeira edição. Já começando, hein? Beleza, é o Davi Mineiro, Vice-Presidente da Associação Baiana de Xadrez. Já, já a gente manda o convite aí, pra você entrar ao vivo com a gente, hein? Vou começar o programa. 5, 10 minutinhos, a gente já vai ter a participação do Davi aí, falando sobre os planos do Xadrez Baiano. E arápio diferenciado para você, a mais saborosa galinha caipira. Filé de tilápia empanada com batata e salada. Pirado por frito com salada e batata. Bebidas diversas, tiragostos deliciosos. Sítio do Lomanto, um complexo de lazer perfeito. Esperando por você, é logo ali, após o hospital, a 1.400 metros. Seu gás acabou, não se preocupe. JK, distribuidora líquida e gás. Cumpre e pague no cartão. R$ 70,00 o gás. Telefone para contato 3242-3313. 98126-4780. 99836-7806. JK, distribuidora de gás e aqua mineral. L&L que esfria vidros. Tudo em vidro no index. Espelho comum e desotado. Vitrinho de box em index. Deatrina e manutenção em geral. Box a partir de R$ 180,00, um metro quadrado. Dividimos em até 4 vezes sem juros. No cartão, no cheque, em até 3 vezes. E 10% de desconto no valor à vista. L&L que esfria vidros. Qualidade e eficiência. Davi, estou olhando aqui na minha lista. Você não está para aparecer o convite. Veja aí no vídeo se tem embaixo um bonequinho com a seta. É por aí que eu mando o convite. Só que eu estou olhando aqui e você não está na minha lista. Aqui você é uma estrela. Marisa convida você a conhecer as novas formas de tratamento para os seus cabelos. Altíssima qualidade. Tecnologia avançada em reconstrução capilar. Tratamento para a queda. Venha preparar os seus cabelos para fazer qualquer química. Ou recupere daquelas que ele já sofreu. Escolha o seu tom, sua cor. E venha brilhar com a estrela que você é. E claro, trabalhando sempre com as melhores marcas. Mirra Cosméticos, Biocali, Ecosmete, IRP Cosméticos, Marisa Teliê de Beleza, Rua Pui Barbosa, número 96, no centro de Micaraí. Fone 739-9134-6133. E-98102-4851. Atendimento de segunda a sexta. E as quinta-feiras trabalhamos em Itabura. E não trabalhamos aos sábados. Marisa Teliê de Beleza. Tudo na santa paz. Que ele te abençoe abundantemente, garoto. Valeu, Josa. Para crianças e adultos. Com o melhor preço da região. Ligue 98181-1609. Ou 99123-0485. Rua da Faculdade, 292, primeiro andar. E ligue aí. Casa da Fantasia. Alugue aqui a sua diversão. Embate nesse caroceu. Onde o mundo faz de conta, terra e guarda o céu. Embate nesse caroceu. Farmácia Pires. Há mais de meio século. Colocando o cliente em primeiro lugar. Completo sustimento de medicamentos. Perfumaria e higiene pessoal. Sempre com os melhores preços e melhores condições de pagamento. Agora prestando o serviço de atenção farmacêutica diretamente no balcão. Funcionamos todos os dias da semana. Farmácia Pires. Sempre cuidando da sua saúde. Em Miricaraí. Avenida São Vicente de Paula. Número 195. Centro. Telefone. 3242-1061. Farmácia Pires. Sete horas e quatro minutos. Muito bom dia. Bom dia para você ligado com a gente na nossa web rádio ABN. O sonho que virou realidade. Três anos no ar. Hoje é quarta-feira. 29 de janeiro de 2020. Agora às sete horas cinco minutos. Estamos chegando com bola na rede. Primeira edição. Informativo mais completo do horário. Recheado sempre claro. Você já sabe. Com as melhores e mais importantes informações do dia. Bom dia para o Murilo Pereira. Já marcando presença com a gente. Bom dia meu líder. Bom dia para o José Valdo Melo. Bom dia meu nobre amigo ABN. Tudo na Santa Paz. Que Deus te abençoe abundantemente garoto. Valeu José. Igualmente. Bom dia para o Elieldis Silva. Bom dia mais mais. Bom dia Elieldis. O Davi Mineiro Rebouças. Lá de Salvador. Que vai falar com a gente. Sobre a Federação Baiana de Xadrez. Federação Baiana de Xadrez. Vai ter destaque hoje aqui. Eu estou tentando mandar o convite para você Davi. Mas não estou conseguindo. Não está aparecendo o seu nome aqui. Na minha lista de amigos. Veja aí no vídeo que você está assistindo. No Facebook. Embaixo você tem um bonequinho com a seta. E tenta aí. Clicar nesse convite. Tá bom? Se não a gente vai ter que fazer pelo zap. Você vai ter que mandar um áudio aí. E a gente vai reproduzir aqui. Tá bom? Mandar também um alô especial para o Matias Ferreira. Está ligado com a gente lá em São Paulo. Mandar também um abraço aí. Para o amigo Soares. Amigo Soares lá do Matias. Está ligado com a gente também. Forte abraço para você. Onde quer que você esteja. Esse é o nosso programa. Bola na Rede. O informativo mais completo do horário. A partir de agora. Aqui na nossa Uwebrádio ABN. O sonho que virou realidade. Muita informação para você. Sou eu. Feliz da vida. Fazendo aquilo que gosto. Para quem gosta daquilo que faço. Aqui pela nossa Uwebrádio ABN. O sonho que virou realidade. Um forte abraço para você. Onde quer que você esteja. Ligado com a gente. Você pode participar. Lembrando que a nossa Uwebrádio ABN. É situada aqui. Na rua Castro Alves. Número 27. Galeria Tropical. Sala de número 4. E você pode participar. Através do nosso site oficial. www.webradioabn.com.br O site está aberto. Aqui no computador. Número 3. Tem um chat. Onde você deixa o seu recado. A gente vai captar na hora. Você também pode participar. Pode ouvir o nosso som. Através do nosso blog. www.superblogdoabn.blogspot.com Além de ficar muito bem informado. Você pode também ouvir a nossa Uwebrádio ABN. Você também pode nos assistir. Através da TV ABN. Pelo Facebook. Na nossa live. Como a galera está participando. Adalto Brasileiro do Nascimento. Ou no Facebook da nossa Uwebrádio ABN. Que é o ABN Web. Onde você também pode deixar o seu recado. E a gente vai aqui. Através do computador número 2. Está colhendo o seu recado. Você pode também participar através. Ouvir. Melhor dizendo. Através do aplicativo Rádios Net. O aplicativo Rádios Net. Você ouve qualquer rádio que esteja na internet. Caso você já tenha o aplicativo no seu celular. Coloque lá. Owebrádio ABN. Se quiser dar uma moral para a gente. Baixe o nosso próprio aplicativo. O aplicativo da Webrádio ABN. Lá no Play Store. É fácil. Rápido de baixar. Não vai pesar no seu celular. É bastante intuitivo. Você pode votar na nossa enquete. Você pode conhecer os nossos locutores. Pedir música. Deixar o seu recado. Conhecer a nossa equipe. E compartilhar a nossa rádio nas redes sociais. Você também tem a opção de participar do nosso programa. Através do nosso WhatsApp. 739-8100-2221. 739-8100-2221. O Dave já adicionou você como amigo. Acho que tem que aceitar. Deixa eu ver aqui. Se já chegou esse convite. Para a gente aceitar aqui o Dave. Para poder convidá-lo para participar ao vivo aqui do nosso programa. Deixa eu ver. Bahia da Santa Rita. A gente aceita Luciene. Enquanto isso, você vai participando do nosso programa. Claro. Mandando o seu WhatsApp no 739-8100-2221. 739-8100-2221. É o nosso WhatsApp. Você participa. Deixa eu ver o nome correto do Dave aqui. Davi Mineiro. Vou dar uma pesquisada aqui para ver se aparece. Tem muita gente que às vezes manda o convite. E a gente não tem. A gente não tem contato. E fica sem saber se é esse mesmo. Davi Mineiro de... Rebouças. Davi Mineiro Rebouças. Só um minutinho, Dave. Que a gente já vai resolver esse probleminha. Está certo. Está aqui o convite. Adicionar, amigos. Solicitação de amizade enviada. Dá uma conferida aí, Dave. Se chegou, confirma aí. Que aí seu nome vai aparecer aqui. Eu vou poder mandar o convite para você. E você vai poder participar ao vivo do nosso programa. Está certo. Então aqui no nosso WhatsApp. Você pode participar. 739-8100-2221. É. E... Você vai poder mandar a sua mensagem. E a gente vai colocar no ar. Hoje vamos estar falando sobre a participação da seleção de Micaraí na Copa Intervale. Vamos estar falando também sobre o futebol baiano. Tem rodada do campeonato baiano. E a gente já vai começar destacando exatamente o fraco e deficitário campeonato baiano. Campeonato baiano não se faz futebol com 58 pagantes. É uma matéria que está lá no blog Resenha na Rede. Em referência ao jogo Jacobina e Juazeirense. Que aconteceu no estádio de Pituaçu. A partida entre Jacobina e Juazeirense na última rodada do campeonato baiano. Aconteceu no estádio de Pituaçu em Salvador. E levou ao estádio apenas 58 pagantes. Por ter perdido o mando de campo. E já se encontrar na capital baiana. A direção do jegue da Chapada optou por solicitar que a partida fosse realizada a cerca de 339 quilômetros dos seus torcedores. O clube teve um prejuízo de R$ 9.705,78. O valor engloba despesas com quadro móvel, aluguel do campo, arbitragem, ambulância e segurança. E que deveria ser descontado dos valores que entrassem na bilheteria. O campeonato baiano a cada ano se torna uma competição sem apelo. Se antes já não tinha atrativo comercial. Passa a não contar com o torcedor nas arquibancadas na mesma rodada. O Fluminense de feira recebeu vitória no Joia da Princesa. E conseguiu levar apenas 926 pagantes para o estádio. Um prejuízo de R$ 3.023. E que demonstrou que o fato de jogar longe de casa não pode ser encarado como simples justificativa para os 58 pagantes em Pituaçu. O campeonato este ano está nivelado mais por baixo. Tendo em vista que Bahia e Vitória optaram por jogar o torneio com suas equipes de transição. Ou seja, os times sub-23. Por outro lado, os times do interior apostaram nas contratações de veteranos do futebol nacional. O que afasta aqueles que defendem que o estadual é a oportunidade de revelar novos nomes no futebol. Dentro de campo e nas arquibancadas as decisões ainda não foram capazes de mudar o panorama do campeonato. É aquilo que a gente já dizia que campeonato deficitário, a federação ganha dinheiro, mas não está nem aí para os clubes. Olha só as rendas para você ter uma ideia. Jacobina 1, Juazeirense 1, 58 pagantes. Um prejuízo de R$ 9.705. Fluminense 2, Vitória 2, R$ 926 pagantes. Um prejuízo de mais de R$ 3.000. Bahia de Feira, Jacuipense 4, Bahia de Feira 1. Um público pagante de R$ 352 pessoas. Um prejuízo de R$ 4.525. Doce Mel 1, Atlético de Alagoinha 2. 109 pagantes. Um prejuízo para o Doce Mel de R$ 6.312. Tivemos Bahia 2, Esporte Clube Primeiros Passos, que é o Vitória da Conquista, zero. O Bahia foi o mandante. Teve 4 mil pagantes e tivemos ainda um prejuízo de R$ 102. Se o Bahia, na capital, não teve um público decente, foi o maior público da rodada. 4 mil 83 pagantes. Mesmo assim, o Bahia ainda teve um prejuízo de R$ 102. Por quê? Tem a despesa da arbitragem, tem a despesa do estádio, tem a despesa do jogo, segurança, maqueiro, gandula, ambulância. Então, a federação tem que colocar a mão na consciência. A federação quer lucrar e lucra bastante com o campeonato estadual. Mas os clubes que participam ficam com a cuia na mão a ver navios. Aí fica difícil, né? Vamos aguardar para ver o que pode acontecer. Nosso amigo Daniel Aureliano, Daniel Aurelino, perdão, ligado na ABN aqui em Ilhéus. Achei uma curiosidade interessante. Vocês sabiam que existe uma rádio ABN numa cidade ucraniana chamada Livi? Forte abraço, Daniel Júnior. Ok, meu amigo? Valeu. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos falar da cidade de Ilhéus aqui no nosso programa. É, vamos falar da cidade de Ilhéus aqui no nosso programa. Destacando o novo gramado do Mário Pessoa, hein? Já já tem informações do xadrez com o nosso amigo dele. Novo gramado do estádio Mário Pessoa vai ser entregue no dia 31 de janeiro. É, a matéria está lá no blog do Guzmão, exatamente. Com investimento de R$ 202 mil, o gramado do estádio Mário Pessoa em Ilhéus está pronto para sediar jogos da Série B do Campeonato Baiano 2020. A entrega da obra será no dia 31 de janeiro, portanto, em cerimônia agendada para as 14 horas no próprio estádio. A implantação do novo gramado foi realizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia Sudésbio. O serviço constitui na implantação do sistema de irrigação, plantio da grama e tratamento da grama também pós-plantio. Está aí o Mário Pessoa que estava jogado as traças. Agora tem um novo gramado e esse novo gramado vai ser entregue aí no dia 31. Forte abraço aí para o nosso amigo Daniel Aurelino que está ligado com a gente lá na cidade de Ilhéus. Ilhéus em destaque aqui no nosso programa. Vamos torcer aí que os clubes de Ilhéus, o Colo Colo que foi campeão em 2006, o Barcelona que está surgindo aí, o Jorge Amado, enfim. As equipes de Ilhéus possam participar realmente da Série B e possam voltar, como é o caso do Colo Colo, à primeira divisão, representando muito bem a cidade. Essa é a nossa torcida. Ainda dentro do esporte do Campeonato Baiano, Série B do Campeonato Baiano tem calendário definido, hein? É, a incógnita está se resolvendo. A Federação Baiana de Futebol divulgou a data do Campeonato Baiano da Série B 2020. Pelo calendário prévio da competição, o torneio será iniciado no dia 24 de maio, um domingo, e se encerra no primeiro domingo do mês de agosto. Contudo, as datas ainda podem sofrer alterações. Ainda não se sabe as reais equipes que irão participar da Série B, que no último ano contou com a presença de seis clubes e teve como campeã a equipe Doce Mel. Os times do Lusaca e Barcelona de Ilhéus podem ser as novidades na competição 2020. A Federação também divulgou aí informações sobre outras competições. No calendário de futebol 2020, divulgado pela FBF, a data do Campeonato Intermunicipal também foi definida. A competição será iniciada no dia 2 de agosto e termina no dia 6 de dezembro. A Copa Governador do Estado retornou ao calendário oficial da entidade. A previsão é que o torneio considerado o Campeonato Baiano do Interior tenha início no dia 4 de setembro e se encerre no dia 22 de novembro. Essa Copa Governador do Estado é outra competição fracassada, porque as equipes do interior não têm bala na agulha para manter o elenco o ano todo e é mais uma competição deficitária, onde você paga para jogar. Vamos aguardar para ver, mas é isso que tem acontecido. Está aí as informações do futebol baiano. Bom dia para o nosso amigo Marcelo, lá em Osasco, ligado com a gente. Bom dia para o Joilson Pastor, bom dia parceiro, que o senhor nos abençoe. Deixa eu ver aqui se já chegou a possibilidade de convidar o Dave. Vamos lá, vamos olhar aqui. É o Dave, Dave, Dave. Deixa eu ver o sobrenome do rapaz aqui para não botar errado. Davi Mineiro Rebulsas, está certo. Deixa eu ver se o convite chega para ele. que ele é o vice-presidente da Federação Baiana de Judô e vai conversar com a gente aqui hoje no nosso programa Bola na Rede trazendo as informações referentes à entidade. Ainda não aparece aqui, viu, Davi? Ainda não aparece aqui a opção. O Clebson de Jesus, bom dia meu amigo, que Deus dê um dia abençoado para nós todos aí. Valeu, obrigado pelo carinho da audiência. O Davi Mineiro Rebulsas, que ainda não aparece. Eu mandei já a solicitação. Se você já aceitou lá, deveria ter aparecido para mim aqui. Ainda está constando aqui, solicitação de amizade enviada. Veja aí se você pode resolver aceitando, que aí você vai aparecer aqui na minha lista de amigos e eu vou poder enviar o convite. Você vai poder clicar e vai abrir a tela aí para a gente bater um papo sobre o judô, está certo? Enquanto isso, vamos falando de futebol, claro. Destacando a Copa do Nordeste. A bola rolou ontem, o Bahia entrou em campo, venceu a equipe do Imperatriz por 2x0. Bahia 2, Imperatriz 0. Vamos ter hoje a equipe do CRB entrando em campo e enfrentando o Santa Cruz, jogo às 19h30. No sábado teremos River e CSA às 16h. Também no sábado teremos Esporte de Recife e Vitória às 16h. No sábado ainda Fortaleza e Ceará, grande clássico às 18h. E o Botafogo da Paraíba recebendo confiança também no sábado. Ainda pela mesma rodada, o Frei Paulistano recebe o Náutico sábado às 20h e o ABC enfrenta o América do Rio Grande do Norte no domingo às 18h. A classificação de momento, o Bahia já fez dois jogos, todas as outras equipes fez um jogo aí. É o Bahia que venceu o Imperatriz. Então o Bahia tem no grupo A, liderança 4 pontos, seguido do Esporte com 3. Frei Paulistano, River, Fortaleza e Botafogo 1 ponto. O CRB e ABC ainda não pontuaram. No grupo B, o Confiança tem 3 pontos. O Imperatriz também tem 3 pontos. A equipe do Ceará, do Náutico, do Santa Cruz, do Vitória e do América do Rio Grande do Norte com 1 ponto. O CSA ainda não pontuou. E o artilheiro da competição até o momento é o Renan Gorne, do Confiança, com 2 gols. Está aí, portanto, o release dos jogos da Copa do Nordeste em destaque para você. Em nome de Gremlis Lanche, o melhor sanduba da praça. Ali na Praça do Táxi você encontra o melhor atendimento com toda a equipe do Gremlis Lanche. Também a pizzaria, a primeira opção. Telefone para contato 3242-3900. Nosso amigo Tchul e equipe, a melhor pizza da cidade. A Sobre do Júnior, Mercado da Carne Box 1, aceitando encomenda de carnes para churrasco de segunda a sábado. E aí, odonto, sua clínica odontológica, deixando seu sorriso muito mais bonito, o doutor Marcos Vinícius e equipe. Delicatesse em pão de açúcar, sexta, sábado e domingo, funcionando como loja de conveniência. Você compra 3 hambúrgueres, 1 pizza e o refrigerante é por nossa conta. E farmácia do povo, do jeito que o povo gosta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 7 horas e 20 minutos. Muito bem, dando sequência, vamos que vamos agora falando do campeonato carioca. Ontem tivemos um jogo isolado, Boa Vista venceu Madureira por 3 a 1. A bola rola hoje às 16 horas em Moça Bonita, o Bangu enfrenta o Volta Redonda. Hoje também às 16 horas a Portuguesa enfrenta o Macaé. E tem Fla-Flu, é o Flamengo que é líder do seu grupo com 7 pontos, jogando com o Sub-20, vai ainda com o Sub-20 para enfrentar o Fluminense, que é líder do seu grupo com 9 pontos. O Fluminense tem 100% de aproveitamento. O Flamengo vai com o time Sub-20, o Fluminense vai com o seu time principal. O jogo é às 20h30. Esse jogo você não encontra em TV nenhuma, porque o Flamengo ainda não entrou em acordo com a Globo para a transmissão dos jogos. Então só pode ouvir esse jogo através das transmissões das emissoras de rádio. Também teremos amanhã às 19h15, Botafogo e Resende. Botafogo está acertando Ronda, hein? Já tem piada pronta por aí, mas o Botafogo está acertando Kizuki Ronda, japonês de 33 anos. O Vasco da Gama amanhã às 21h30 enfrenta a equipe da Cabo Friência. É o Vasco da Gama enfrentando a equipe da Cabo Friência. A classificação no grupo A, Boa Vista e Flamengo, ambos lideram com 7 pontos. Botafogo e Portuguesa têm 3 pontos. Bangu com 2, o Cabo Friência ainda não pontuou. No grupo B, o líder é o Fluminense com 9, ao lado do Madureira também com 9, 100% de aproveitamento. O Volta Redonda tem 6, o Vasco da Gama tem 4, o Resende tem 2 e o Macaé tem 1 ponto. O artilheiro da competição é o Matheus Barcelos, exatamente, Matheus Barcelos do Macaé com 5 gols. O Adriano da Cabo Friência tem 3. Está aí, portanto, os principais artilheiros do Campeonato Carioca em destaque para você aqui no nosso programa. Sem perca de tempo, vamos ao Campeonato Paulista. A bola rola hoje às 16h30 para Santo André e Água Santa. Santo André e Água Santa entram em campo. O Ituano às 19h15 enfrenta a equipe do Esporte, do Botafogo, perdão. Ituano e Botafogo. Também teremos o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo entrando em campo às 19h15 enfrentando o Oeste. A Ferroviária às 21h30 recebe a equipe do São Paulo. Temos ainda o Santos vencendo, agora vai enfrentar a Inter de Limeira amanhã às 19h15. Também amanhã no mesmo horário, Novo Horizontino e Bragantino. Bragantino que vem de derrota para a Inter de Limeira em casa. Bragantino tem apenas um ponto. O Mirassol amanhã às 21h30 recebe o Guarani e a Ponte Preta tem jogo importante contra o Corinthians. Amanhã no Moisés Lucarelli às 21h30. A classificação do Campeonato Paulista de momento depois de duas rodadas realizadas. O Santos é líder do Grupo A com 4 pontos. Seguido da Ponte Preta e do Oeste com 3, o Água Santa ainda não pontuou. O Grupo B tem a liderança do Novo Horizontino e do Santandré. Ambos com 6 pontos. Palmeiras tem 4, é o terceiro colocado. E o Botafogo ainda não pontuou. No Grupo C a liderança é do São Paulo, 4 pontos. A Inter de Limeira tem 3, o Mirassol 2 e o Ituano ainda não pontuou. No Grupo D, o Corinthians é líder com 4 pontos. Seguido do Guarani com 3, Ferroviária e Bragantino com 1 ponto. Lembrando que o Campeonato tem 16 equipes, 4 grupos de 4 equipes. As equipes jogam com todos os adversários fora do grupo, classificando-se as duas primeiras de cada grupo para as quartas de finais que se enfrentam em jogo único. E as vencedoras irão para as semifinais. Este é o Campeonato Paulista, que tem o artilheiro Mário Gozeli do Corinthians com 3 gols. Além do Álvaro André do Santo André, também do Iuri, com 2 gols na sequência. Está aí os destaques do Campeonato Carioca e também do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista. Está certo então. Forte abraço para você ligado com a gente. Olha meu amigo Davi, estou procurando aqui. Não aparece o seu nome. Já enviei o convite, mas não aparece o seu nome. Fui lá no Face também, pelo computador. Falta você confirmar. Está aparecendo aqui que não. Vou clicar no seu aqui para ver. Já deveria ter aparecido o seu nome na minha lista aqui. Não está aparecendo. E eu só posso convidar você quando o seu nome estiver aqui na lista aparecendo. Olha, eu faço o teste aqui e não aparece, viu Davi? Davi, faz o seguinte. Para a gente não perder muito tempo e você não ficar sem trazer as informações, você manda um áudio aí no WhatsApp, certo? Destacando o que você quer destacar e a gente vai rodar na íntegra aqui esse áudio, está certo? Porque o convite para eu enviar para você, você tem que aparecer na minha lista de amigos. Eu já fui no meu Face aqui. Já fiz o pedido. Robens Santos ligado com a gente. Manda um alô aí para Léo e Silvana. Valeu Rob, é o Popular Mina. Já fiz o convite. A solicitação já foi enviada aqui. Está certo? E estou aguardando aí essa confirmação por sua parte para que você possa aparecer aqui na minha lista de amigos e eu possa enviar o convite. Aí você aceitaria lá, a tela dividiria e você falaria comigo aqui ao vivo a gente podendo bater esse papo sobre o judô. Falando judô, que no Face dele aqui tem também uma foto dos filhos que parecem lutando judô. Mas é o xadrez baiano, tá bom? Davi Mineiro Rebouças, que é o vice-presidente aí da Federação Baiana de Xadrez e tem novidades para apresentar para a gente. Está certo, Davi? Então fica assim. Você pode fazer aí um áudio mandando para a gente esse áudio e a gente vai estar reproduzindo aqui colocando no ar a sua fala, tá bom? Vamos que vamos dando sequência. Destacamos aí para você o Campeonato Baiano as rendas deficitárias segunda divisão do baiano já com data marcada também destacamos para você o Campeonato Baiano o Campeonato da Copa do Brasil também destacamos o Carioca e o Campeonato Paulista os principais campeonatos. Agora vamos destacar o futebol pelo Brasil e pelo mundo. Olha o Flamengo Pablo Mari viajou de madrugada para a Inglaterra para acertar com o Arsenal e o valor pode chegar a 69 milhões, hein? É vira-volta, tinha ido, voltou parecia que não ia mais. O zagueiro Pablo Mari está se despedindo do Flamengo segundo informações do Mauro César Pereira do ESPN o jogador viajou a Inglaterra para acertar com o Arsenal. O valor deverá ser de 15 milhões de euros algo em torno de 69 milhões de reais e com duas possibilidades de negócio o Flamengo receber todo o valor no fim do empréstimo ou o Arsenal pagar uma parte agora e o restante do montante no final do contrato. Inicialmente o clube inglês não queria pagar pelo empréstimo mas com a lesão de Mustaf a necessidade de se tornar maior e o nome do espanhol voltou à pauta. Com isso o Flamengo já se antecipou e contratou o zagueiro Léo Pereira junto ao Atlético Paranaense por 27 milhões de reais, hein? Pablo Mari teve 30 partidas e fez 3 gols com a camisa do Flamengo. Tá aí o Flamengo se antecipando contratando o Léo Pereira do Atlético Paranaense já era um desejo do Flamengo jogador de 22 anos teve aí proposta de outros clubes teve também sondagens do exterior o Pablo Mari que chegou por um milhão e meio de euros pode sair por 15 um excelente negócio para o Flamengo em seis meses ele se encaixou ali com o Rodrigo Caio fez uma dupla de zaga perfeita campeão brasileiro campeão da Libertadores a valorização chegou ele que é espanhol e queria ele que pertencia ao Manchester City pra você ver como é a ideia o Manchester City identificou que ele tinha potencial contratou ainda novo não utilizou acabou emprestando pra outros clubes lá na Espanha que é o país dele o Flamengo foi buscar estava na segunda divisão da Espanha o Flamengo buscou desconhecido uma aposta deu certo encaixou se valorizou chegou por um milhão e meio pode sair por 15 valorização extremamente alta aí para o Pablo Mari e o Flamengo não perdeu tempo já contratou o Léo Duarte então time do Flamengo realmente com vários reforços para a temporada Léo Duarte e Gustavo Henrique para a zaga saindo o Pablo Mari temos ali o Thiago Maia para o meio campo volante o Pedro o Pedro Rocha para o ataque o Michael então time do Flamengo realmente muito mais forte nessa temporada e a diretoria do Flamengo não perdeu tempo Pablo Mari vai para o Arsenal Léo Duarte ex-atlético paranaense vem para o Flamengo web rádio ABN o sonho que virou realidade web rádio ABN o sonho que virou realidade bola na rede primeira edição de segunda a sexta-feira das sete às oito da manhã chegando agora com informações claro informações da Libertadores a Copa Libertadores já está rolando as fases preliminares tivemos aí jogos acontecendo e já tem equipe se destacando hoje teremos em Assunção no Paraguai às 19h15 Guarani do Paraguai e San José da Bolívia o Barcelona do Equador enfrenta às 21h30 a equipe do Progresso está aí tivemos ontem o Universitário vencendo a equipe do Carabobo por 1x0 o Universitário está classificado o gol foi do Alonso aos 24 minutos é a Copa Libertadores já chegando aí na hora das decisões Internacional e Corinthians entram em campo agora em fevereiro o Inter pode ir para o grupo do Grêmio e o Corinthians avançando de fase pode ir para o grupo do Palmeiras então vamos ficar de olho aí porque tudo indica que muita coisa pode acontecer nesta fase pré-Libertadores onde os clubes precisam realmente estar atentos é os clubes precisam estar atentos porque a competição já começou 7 horas e 33 minutos forte abraço para você ligado com a gente onde quer que você esteja a Copa do Nordeste hoje no Rei Pelé e Maceiós 19h30 tem CRB e Santa Cruz CRB e Santa Cruz entrando em campo hoje pela Copa do Nordeste destaque aqui também no nosso programa tá certo? você fica sabendo de tudo através do nosso programa já já tem informações da seleção de Bicaraí que vai para a disputa da Copa Intervale de seleções hoje pelo campeonato português a bola rola às 17h as Mureirense e Braga também pelo campeonato alagoano tem Murici e Cururipe pelo amazonense tem Penharol e Iranduba além do Princesa dos Solimões e Amazonas campeonato baiano tem Vitória e Jacuipense o jogo é no Barradão às 19h30 o Jacobina enfrenta em Jacobina a equipe do Fluminense de Feira jogo às 20h30 também teremos no Carneirão em Alagoinhas tem jogo Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista o Filipinho ex-seleção de Tapetinga fez gol no último final de semana contra a equipe do Doce Mel o Nayan também foi titular tivemos ali temos também agendado para hoje o Atlético de Alagoinhas enfrentando Vitória da Conquista jogo às 20h30 a Jacuipense enfrenta a equipe do Doce Mel jogo em Riachão do Jacuípe às 20h30 e o Bahia de Feira às 21h30 recebe o Bahia o jogo do Babá Bahia de Feira e Bahia pelo Campeonato Capixaba a bola vai rolar Rio Branco e Linhares jogo às 20h pelo Campeonato Carioca teremos Portuguesa e Macaé jogo às 16h em Moça Bonita tem Bangu e Volta Redonda às 16h30 Fla-Flu no Maracanã às 20h30 está aí portanto os jogos desta quarta-feira para você aqui no nosso programa Bola na Rede o informativo mais completo do horário o Web Rádio ABN o seu encontro diário com a pensão em 13 de janeiro de 2017 o sonho verdadeiramente virava realidade nascia a Web Rádio ABN Adalto Brasileiro do Nascimento radialista na sua essência locutor e blogueiro esportivo deixa eu ver aqui Davi não consigo ver esse convite aqui não é Davi não aparece de forma nenhuma o seu nome aqui para eu poder convidar veja aí no WhatsApp grave um áudio falando sobre as informações que a gente coloca aqui para você além de parceiras e clientes que acreditaram nesse projeto ousado e futurista parabéns o Web Rádio ABN três anos levando música entretenimento e esporte para você ouvinte serve bem e desmarte super sempre supermercados servindo bem para sempre e sempre uma equipe líder de neus adventícios no atacado e no varejo no serve bem super sempre supermercados todo dia tem as melhores ofertas para você a maior variedade de produtos o atendimento que você merece açougue completo de atitude com frutas cuidadosamente selecionadas e o pão francês quentinho de todos os dias serve bem supermercado rua 1º de maio número 40 superceta rua 2 de júlio 237 atacadão martins para compras no atacado ou a ceguera frutos 34 em Icaí eu vou comprar você viver eu vou comprar você viver depois parar eu me dito você que vem o CT Movie referência e treinamento personalizado convida você para conhecer o Cross Movie a tendência de mercados físicos treinos dinâmicos avaliação física treinamento do core profissional mais altamente qualificados e horários flexíveis o seu corpo não pode esperar venha e agira conosco 739918 3065 ou 9919 0351 Avenida Itapurazura de dois térreos próximo à rodoviária transforme sua vida e participe do Cross Movie treinamento em grupo com o valor que cabe no seu bolso CD Movie movimento e gera resultado voa-se conosco minale gás e minale materiais para construção acabou seu gás liga agora 3242 2056 peça o seu gás que é minale gás leva agora mesmo e minale materiais para construção cerâmicas porcelanatos argamassas luminárias cimentos areias pretas tintas parafusos tudo para sua obra ou reforma entrega em domicílio minale gás e minale materiais para construção matriz rua Castro Alves número 670 fones 733242 2056 ou 7398142 3710 perial na avenida São Vicente de Paula número 221 fones 7398145 7521 agora nossa água tá melhor conta sem dia serviços de qualidade empresa dos rios construção da barragem fiscalização do desmatamento sai, sai, sai em crescimento sai, sai, sai em crescimento agora nossa agua tá melhor agora nossa agua tá melhor agora nossa agua tá melhor agora nossa Sete horas e quarenta minutos Sou eu, feliz da vida Fazendo aquilo que gosto Para quem gosta daquilo que faço Aqui pela nossa web rádio O sonho que virou realidade Lembrando a você que tem um brinde especial Aqui da Casa da Fantasia Casa da Fantasia da nossa amiga Fátima Oliveira, esposa do nosso Companheiro Arnô Uma bela touca personalizada Essa touca vai estar sendo sorteada No programa de sábado O programa O Crack Nunca Morre Onde estaremos entrevistando mais um dos nossos craques É a Top Toucas Casa da Fantasia Telefone 98181-1609 Top Toucas Touca cirúrgica ou de cozinha Essa touca serve tanto para centros cirúrgicos Odontológicos e empresas alimentícias Restaurantes, bares e afins Também para apenas Proteger os cabelos na sua cozinha A touca padronizada Que a gente vai estar sorteando aí No programa de sábado É o programa O Crack Nunca Morre Você vai poder participar Tá certo? Um brinde especial aí Da Casa da Fantasia Da nossa amiga Fátima Fátima E Arnold Coelho Olha a propaganda da Casa da Fantasia Vista seu sonho na Casa da Fantasia Aqui você encontra uma infinidade de fantasias para crianças e adultos Com o melhor preço da região Ligue 98181-1609 9-9-9123-0485 Rua da Faculdade 292 Primeiro andar Casa da Fantasia Casa da Fantasia A Ligue aqui A sua diversão Muito bem 7 horas e 42 minutos Dando sequência No show de informações Aguardando O amigo O Dave Que vai trazer um áudio Lá direto de Salvador Falando sobre a Federação Baiana De xadrez As suas atividades A gente tentou fazer pelo Face aí Mas não conseguiu Ele vai estar mandando áudio A gente vai estar reproduzindo já já Enquanto isso Vamos com notícias Notícias do mundo da bola em destaque Ontem tivemos o Cruzeiro Vencendo por 1 a 0 A equipe do Vila Nova Gol contra do zagueiro O Cruzeiro está Capengando Mas está aí Venceu Tivemos também pelo pré-olímpico A equipe do Brasil Vencendo A Bolívia Brasil venceu a Bolívia Por 5 Exatamente 5 a 3 E com essa vitória O Brasil se classificou Para o quadrangular final Brasil 5 Bolívia 3 Os meninos fazendo muitos gols Apesar de terem tomado os gols também O Brasil portanto aí Com 9 pontos 100% de aproveitamento Primeiro do seu grupo Atrás vem o Uruguai Com 6 pontos Com 4 jogos já O Brasil tem 3 jogos A equipe do Paraguai É o terceiro Com 3 pontos Em 3 jogos O Peru é o quarto Com 3 pontos Em 3 jogos E a equipe da Bolívia É a quinta Também com 3 pontos Em 3 jogos Lembrando que os 4 primeiros Classificados Esse é o grupo do Brasil Tem também o outro grupo Os 4 primeiros classificados Avançam E vão portanto Para o quadrangular final Onde os 2 melhores Do quadrangular final Garantem vaga Na Olimpíada Do ano que vem O Brasil está de olho Nessa vaga Buscando o bicampeonato Do Ouro Olímpico Ontem tivemos Semifinal Da Copa da Liga Inglesa Depois de empatar No jogo de ida Em 1x1 Aston Villa Que há 10 anos Não disputam Afinal Está aí portanto Classificada Vai esperar o vencedor De hoje Manchester United E Manchester City Entram em campo Para decidir Quem será O concorrente Com o Aston Villa Pelo título Da Copa da Liga Inglesa Dessa temporada Ontem também tivemos A Copa da Itália O Mila venceu O Torino Por 4x2 E avançou Para as semifinais Copa da França Tivemos o Mônaco Perdendo para o Acer Por 1x0 Os campeonatos ainda E as copas Que levam As disputas De títulos No continente No velho Continente Europeu Tá certo? Forte abraço Para você Ligado com a gente Onde quer que você esteja A informação Vai sempre chegar E claro Você fica Muito bem formado Olha atletas Da NBA Que usam 8 e o 24 A numeração 8 e o 24 Vão aposentar Camisas Para homenagear Kobe Bryant Rapaz Olha aí A NBA Que sempre se notabiliza Pelo showman Que é Pelo entretenimento As partidas De basquete São verdadeiros shows Com atrações Diversas Não só o basquete Com a morte Trágica Do Kobe Bryant No último domingo No acidente de helicóptero Que vitimou 9 pessoas Ele também A filha de 13 anos Que estava Muito bem caminhada No basquete Já teve várias homenagens No dia Jogadores estouraram A posta de bola De 24 segundos Todos parados Em quadra Também estouraram A posta de bola De 8 segundos Que tem que ultrapassar A quadra Tudo para homenagem Ao Kobe Que vestiu No início Da sua carreira A camiseta De número 8 E depois E eternizou A camiseta De número 24 Do Los Angeles Quando ele Conquistou 5 títulos Da NB E agora Mais uma homenagem Todos os jogadores Que usam Camisa 8 Ou camisa 24 Vão aposentar Lá Tem isso As camisas São aposentadas São penduradas Em cima No ginásio E ninguém usa Mais aquele número O jogador Quando é consagrado Então acontece isso O Michael Jordan A camiseta De número 23 No Chicago Blues O Lebron usa 23 Hoje em homenagem Ao Jordan Mas por outras equipes O Chicago Ninguém usa a camisa 23 Como ninguém vai usar A camisa 8 Ou a camisa 24 No Los Angeles E também agora Em toda a liga Essas camisas Vão ser aposentadas Uma grande homenagem Realmente O mundo do esporte Segue de luto Por Kobe Bryant Uma sua filha Giana E as outras 7 vítimas Que morreram Em acidente de helicóptero No último domingo A última homenagem Feita começou Com um movimento Nas redes sociais E ganhou dimensões Incríveis Com um crescimento Orgânico Kobe usou a camisa 8 Do Los Angeles Lakers Nos 10 primeiros Anos da sua carreira E a 24 Nos 10 últimos anos Os dois números Já estão aposentados Pela franquia Tornando o Astro O primeiro da história Da NBA A ter algo do tipo Após sua morte O povo pediu mais Ainda no domingo O Dallas Mavericks Decidiu aposentar O número 24 Não permitindo Que nenhum outro jogador Na história Use essa camisa Pela franquia Os torcedores E jogadores Se manifestaram A favor De todos os times Fizeram isso Tanto como o 24 Quanto o número 8 Na terça-feira Jogadores que usam Os números Começaram a pedir Para suas franquias Para trocar de camisas O primeiro A oficializar a troca Foi Spence Dividend Do Brooklyn's Net Que usava 8 E agora usará 26 Em seu Twitter O atleta faz anúncio Tudo na vida Evolui Hashtag 26 O atleta confirmou Que trocou de número Por causa de Kobe E explicou o simbolismo Do novo número 26 é a soma De 24 mais 2 Número de Kobe Mas o número De sua filha Gianna Usava Na equipe Que ela participava Também foi a soma De 20 mais 6 Os números Das datas Do seu aniversário Devin E de seu filho Acidente que matou Brian Também aconteceu No dia 26 De quebra Os números 2 e 6 Somados Dão 8 Outro número Que o astro usava Pouco depois Terrell Schwarz Do Orlando Merck Anunciou a troca De número De 8 para 31 Segundo Mark Stein No New York Times A NBA Que normalmente Não permite Trocas de números Durante a temporada Garantiu Que Dividend Que ele poderá Prestar a homenagem E aos outros Pedidos Serão analisados Um a um De acordo com Sam Sarania Do T-Atlante Outros jogadores Que usam os números 8 e 24 Estão informalmente Aposentando As suas camisas Está aí portanto Uma bela E justa homenagem Para o grande Kobe Bryant Que infelizmente Nos deixou Num trágico Acidente de helicóptero 7 horas e 44 minutos Do T-Atlante Olha Tem notícias aqui Do Laelso Leal Organizador da Copa Intervale De Seleções O Laelso Leal Que está numa luta Lá A cidade de Ubaíra Foi atingida Pelas fortes chuvas Ele nos mandou Uma nota aqui Que a gente vai ler Na íntegra Olha Hoje teremos Uma reunião Com o setor jurídico E com o pessoal Da Prefeitura E da Câmara Municipal Pois nossa cidade Ubaíra Como todos vocês sabem Sofreu com fortes chuvas No último domingo E aproximadamente 50 famílias Estão desabrigadas Alguns comércios E casas Perderam tudo Que tinham Dentro Vários carros Foram arrastados Pela cidade Até o Rio Essas fotos São de rua Da frente Do fundo Da Câmara De Vereadores Que encontra-se Praticamente Intransitável A Prefeitura Na UTI A seleção A seleção Atual Campeã Laje Enfrentará Uma outra Seleção Vizinha Atenciosamente Laelso Leal Coordenador Da Copa Intervale De seleções A gente está aí O nosso amigo Laelso Informando Realmente A situação Lá na cidade De Ubaíra Está difícil A gente tem acompanhado Aqui as fotos E força Para toda a equipe De Ubaíra Toda a equipe Toda a equipe De Ubaíra Para poder Sair dessa situação 2018 Nós também Aqui em Bicaraí Passamos uma situação Constrangedora Muita chuva Casas caíram Pessoas perderam tudo E a gente sabe Como foi difícil Forte abraço As nossas orações Aos irmãos de Ubaíra Que estão passando Por esse momento difícil E o Laelso Sempre prestativo Mandando as informações Provavelmente O congresso Que seria sábado Agora dia 1º Deverá ser adiado Para o outro sábado Dia 8 Mas a competição Está mantida A abertura Na cidade de Laje Para o dia 1º De março Está certo? Nosso amigo Dave O Dave Lá de Salvador Vice-presidente Da Federação Baiana Diz que vai preparar Um áudio Para passar amanhã Está certo Dave? O espaço vai estar Aberto aí para você Você manda E a gente vai estar Colocando no programa Aqui O áudio Falando sobre As atividades Da Federação Baiana De judô Está certo? Nosso esporte Nosso programa Também abre espaço Para todos os esportes 7 horas e 52 minutos 7 horas e 52 minutos Dando sequência Vamos com informações Olha A situação do Vasco da Gama A gente sabe Que é complicada A situação financeira Até mesmo o atacante Cano Teve que esperar Para ser regularizado Porque o Vasco Tinha uma pendência Com Jorge Henrique Regularizou tal Fez o gol da vitória No último minuto Lá no último jogo Já cobrou da diretoria Que tem que pagar Os atrasados Dos demais jogadores Está difícil Está difícil Está difícil a situação No Vasco Parecia que o volante Juscelet do São Paulo Iria para o Vasco da Gama Mas o negócio Não deu certo Parece que divulgaram aí Que o Juscelet Estava com problema de saúde O Juscelet foi a público Aproveitando a audiência Do jornal o dia E deu a versão dele Da situação A gente vai ler aqui De acordo com o meio Campista do São Paulo O gigante da colina Não tem condições De arcar com seus salários Ele se defendeu E garantiu Que tudo que recebeu É pelo que conquistou Em campo Ainda não estava fechado Esperávamos o aval Para fazer os exames médicos O que aconteceu Foi a situação salarial Não teve nada De problema médico Eu sou do Rio De Niterói E queria jogar no Rio A questão é Que eles Ou seja O Vasco Não tem condições De pagar o meu salário O meu salário é alto Porque conquistei no campo Não conquistei isso Através de esquema Nem nada Não tive lesão Nem nada Os caras não me contrataram Porque não tem dinheiro A verdade é essa Disparou o volante Juscelet Juscelet Aos 31 anos O atleta defende o São Paulo Desde 2017 No entanto Não foi bem Na temporada passada Quando fez 11 jogos E não marcou Nem um gol Tá aí O Vasco da Gama Com problemas financeiros É O Vasco Com problemas financeiros Mas A notícia saiu de outro jeito Vamos aguardar e torcer Na rodada Vale lembrar Que a Copa do Nordeste Está na tela Do Fox Sports Neste sábado Para o clássico Entre Fortaleza e Ceará Jogo às 18 horas Tá aí O Bahia conquistando A Copa do Nordeste Conquistando vitória Na Copa do Nordeste O Brasil no pré-olímpico Conquistou mais uma vitória A terceira seguida E garantiu vaga Para o quadrangular final Brasil funciona No meio pra frente Bate a Bolívia 5x3 E avança No pré-olímpico A seleção brasileira Sub-23 Garantiu na noite de ontem A classificação Para o quadrangular final Do pré-olímpico Em partida válida Pela quarta rodada Do grupo B Em Armênia Na Colômbia A equipe de André Jardini Precisava de apenas Um empate Para avançar Mas foi para cima Da Bolívia E venceu por 5x3 Restando ainda Uma rodada Nesta fase O time verde e amarelo Chegou aos 9 pontos Com 100% de aproveitamento Na liderança Do grupo B A segunda posição Pertence ao Uruguai Com 6 Paraguai, Peru e Bolívia Estão com 3 pontos cada Já classificada Dois avançam Por grupo O Brasil volta a campo Na sexta-feira Às 22h30 Para enfrentar A seleção paraguaia Primeiro tempo O Brasil O jogo foi movimentado Desde o início Logo nos minutos Antony recebeu Um cruzamento Rasteiro de Paulinho E empurrou Para o fundo do gol Após abrir o placar O Brasil manteve A postura ofensiva E conseguiu ampliar Com um gol De Matheus Cunha Aos 15 minutos A Bolívia Por sua vez Respondeu aos 19 Em um chute de Abrengo No canto direito Para surpreender O goleiro Ivan Quando os bolivianos Esboçavam uma reação O Brasil voltou A aumentar a vantagem Desta vez Quem balançou as redes Foi o lateral direito Guga Que aparentemente Apareceu livre Na área Para finalizar Por cima do goleiro No segundo tempo A etapa final Iniciou Com um ritmo Menos acelerado Ainda assim A equipe de André Jardini Seguiu levando perigo Ao ataque E aos 15 minutos Renier Vendido ao Real Madrid Fez o quarto gol E uma nova assistência De Paulinho Do Baile No entanto No entanto No entanto No entanto o Brasil Seguiu mostrando Muita dificuldade No sistema defensivo Assim aos 25 Abrengo Recebeu no meio Da defesa brasileira Dominou e bateu Para as redes Já aos 33 Reyes Se antecipou A Guga Em cruzamento E completou Para o gol Deixando o placar Com a vantagem De apenas Um gol 4x3 Para o Brasil Com isso A seleção boliviana Se animou Para conseguir O empate E partiu Para o ataque Mas o time de Jardim Conseguiu Cadenciar o jogo A Bolívia Teve vaca Expulsa E acabou sofrendo O quinto gol Aos 49 minutos Quando o PP Recebeu pela esquerda E arrematou Está aí Brasil 5 Bolívia 3 Brasil Classificado Para o quadrangular Final Do pré-olímpico E já tem jogador Do Brasil Interessando A clubes do exterior O Ajax Volta E A se interessar Por Antony Do São Paulo E terá de correr Contra o tempo Para ter o atacante Do Tricolor Paulista Antony É um dos atletas Que estão na mira Do Ajax Depois de chegar A sondá-lo No início do ano passado O clube holandês Voltou a se interessar Pelo atleta Que rapidamente Se tornou titular Absoluto Do time Tricolor E um dos xodós Da torcida Aos 19 anos A informação Foi publicada Inicialmente Pelo Globosport.com A expectativa Da diretoria São Paulina É de arrecadar No mínimo 20 milhões De euros Algo em torno De 92 milhões De reais Com a venda De Antony Nesta janela Anteriormente O atacante Despertou interesse Do RB Lasca Borussia Dortmund E nas últimas semanas Do Nice Da França Mas nenhuma Das conversas Avançaram Durante a última temporada Mesmo com a necessidade De negociar atletas Para equilibrar O fluxo de caixa O São Paulo Preferiu não abrir mão De Antony Por priorizar O lado esportivo O time Sobre o comando De Cuca Chegou a ficar Na vice-liderança Do brasileiro E internamente Havia expectativa De que o título Nacional Poderia ser conquistado Algo que não se comprovou Posteriormente Caso o Ajax Realmente queira Contratar Antony É preciso correr A janela de transferências Europeia Para o país Das grandes ligas Do continente Fecha na sexta-feira Dia 31 de janeiro Antony É titulado São Paulo E da seleção brasileira Sub-23 Que disputou Que disputa o torneio Pré-olímpico Na Colômbia Caso o time verde e amarelo Garanta a vaga Em Tóquio 2020 A tendência É que o jovem Revelado Em Cotia Seja uma das grandes Estrelas do Brasil Que é o atual Campeão olímpico Tá aí Antony Pode estar de saída Do São Paulo Será? Vamos aguardar Para ver né E a informação Que a gente trouxe No início Confirmada Pablo Mari Vai para o Asno E Léo Pereira Do Atlético Paranaense É o novo contratado Léo Pereira Já provocou o Flamengo No passado Com gesto de Gabigol Em eliminação Isso aí Novo reforço Do Flamengo Para a temporada Léo Pereira Chega para substituir Pablo Mari No elenco rubro negro Nas redes sociais Uma foto do atleta Provocando o time carioca Viralizou Depois do acerto Nas quartas de finais Do campeão da Copa do Brasil 2018 O atleta paranaense Eliminou o Flamengo Nos pênaltis Na comemoração Os atletas do furacão Faziam o gesto Do cheirinho Além de alguns Terem imitado A comemoração Do Gabigol Tá aí Momentos Da vida A oportunidade de fazermos Aquilo que gostamos Para quem gosta Daquilo que fazemos Desejando a você Claro Um excelente dia Na presença do eterno Que ele pois nos abençoe E a gente volta Amanhã Às sete da manhã Com bola na rede Segunda edição Amanhã a gente vai estar Passando o áudio Do Dave Falando sobre a federação De judô E com certeza Mais informações Da seleção de Bicaraí Para a disputa Da Copa Intervale De seleções Dominguinho Tá Estamos aguardando Aqui a sua presença Para informações Importantes E também o Zildo Nascimento Que ficou de passar Informações aí Referente ao muro Do estádio E a gente está aguardando Certo Forte abraço Para você Vem aí Às onze e trinta O Pedro Paulo Com bola na rede Segunda edição Valeu galera do Facebook Obrigado pelo carinho Da audiência